Fala, meu povo! Vamos continuar a nossa websérie sobre os corpos astrais. E o corpo de hoje é a terceira camada do nosso campo áurico, né? Afinal de contas, nós somos uma cebola e temos camadas. E esse corpo, quando ele não é muito bem trabalhado, principalmente nos humanos, pode ser tenebroso pra sua vida, sim! Vamos falar do campo mental, né? O corpo mental que está ligado ao nosso chakra plexo solar. O plexo solar, ele tem inúmeras funções, assim, no nosso corpo, né? Tanto de energia vital, de saúde, de agilidade, de conseguir fazer as coisas. Tanto de processar emoções, né? Porque nessa área ali do abdômen, tá o quê? Tá o estômago que processa emoções, tá o intestino que processa emoções, né? Porque na função vital do corpo, é pra dissolver a comida, né? Distribuir os nutrientes. Mas na função energética, é o processamento das emoções. Então, se você não tem isso muito bem trabalhado, dá ruim. Outra coisa também que o plexo solar é responsável, que é a função, na minha opinião, mais importante, é você ter o seu poder pessoal forte. Poder pessoal forte te dá autoestima elevada e você não fica uma pessoa manipulável. Porque você tem força de comando, você tem força nas suas decisões. Porque aquilo, né, gente, quando a gente não tem força nas nossas decisões, no que é bom pra gente, alguém vai escolher. E pode ser que se essa pessoa tiver boa intenção, que o que ela escolha seja ok pra você. Agora, se ela tiver má intenção, nem sempre vai ser, assim, um resultado bom ou positivo pra sua vida. Então, a gente tem que saber o que a gente quer pra gente, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos poder de escolha, né? E você ter aí o seu poder pessoal alto te dá isso, sabe? Te dá uma autoestima elevada. É muito importante pra você conseguir criar todos os seus projetos, né? Ter foco, facilita nos estudos, facilita no trabalho, facilita nas metas pra sua vida, assim, pra médio, longo, pequeno prazo. Então, é um corpo muito importante. Nos animais, é mais uma questão de energia vital mesmo e de processamento de emoções. caso esse animal aí tenha traumas e bloqueios. É muito mais simples o processo com eles. Mas é basicamente isso. É um corpo muito legal e muito importante ser trabalhado. Beijo e até o próximo vídeo.